Olá pessoal, aqui no grupo de membros a gente pode tratar de alguns assuntos que o YouTube não permite em vídeo aberto. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o novo pacote de emojis do WhatsApp. Você tem filho pequeno que usa o WhatsApp? Sei o seu filho ali de 10, 11 anos que conversa com os amigos, com os colegas de sala? Pois é, então saiba que eles vão aprender que existe homem grávido. Nova atualização de emojis pode incluir homem grávido. Pacote de ícones largamente utilizado em conversas virtuais ficará mais incluso com o fofíssimo homem grávido entre as novas figurinhas. Mas mulheres com pacotinho ficou de fora. O pessoal da emoji pede a organização por trás da criação daqueles pequenos ícones amplamente usados por todo ser humano do planeta que possui um celular ou um computador e está super, super incluso e resolveu fazer a nova atualização da biblioteca de emojis que terá o homem grávido ou pessoa grávida. O homem grávido ou a pessoa grávida são ícones novos e reconhecem que a gravidez é possível para homens transexuais e pessoas não binárias. Para quem não sabe, o WhatsApp, assim como o Instagram, foi comprado pelo Mark Zuckerberg, o dono do Facebook e passo a passo eles estão colocando a ideologia de gênero cada vez mais no nosso dia a dia a ponto de normalizar. Imagina o teu filho de 8, 9 anos indo mandar um emoji para a vovó e perguntar Pai, por que esse homem está barrigudo? Talvez muita cerveja? Não sei. Fiquem todos com Deus e até mais!